O que leva os jovens a procurar a primeira oportunidade de emprego? E depois que eles conseguem o trabalho, o que passa a ser a motivação deles? Esse foi o tema de uma pesquisa realizada na pós-graduação de Psicologia Social da UFPB. O estudo realizou questionários com 30 jovens entre 18 e 23 anos em sua primeira ocupação e que haviam sido contratados há no mínimo 4 meses e há no máximo 1 ano. Os principais resultados mostraram que a motivação para começar a trabalhar envolve a remuneração, obter aquele salário no fim do mês, obter a primeira experiência de trabalho e a influência da família. A família estimula a busca do emprego e também porque esses jovens querem ajudar a família dentro de casa. Já depois de conseguir a colocação, os jovens começam a buscar valores como independência e sucesso profissional. Nós percebemos que esses resultados se relacionam com a teoria motivacional de Maslow, que é uma teoria das necessidades básicas humanas, que aborda que quando uma necessidade básica é satisfeita, uma necessidade superior a esta surge. E foi o que aconteceu quando a gente compara a motivação para começar e a motivação para continuar no trabalho. Para a pesquisadora, entender o estado psicológico dos jovens ao se inserir no mercado de trabalho é fundamental. Esses resultados, eles merecem atenção e precisam ser investidos no sentido que os primeiros passos dos jovens no mercado de trabalho têm implicações na sua carreira, no futuro do país, no futuro das empresas.